Ah, acelere, acelere, porque tá começando 2018, isso mesmo, hein? Dizem que o ano começa depois do carnaval. Acabou o carnaval, mas começaram novas ofertas aqui no Grupo Cabral. Pra você aproveitar e trocar seu carrão, comece bem seu ano de carro novo com garantia, procedência e o selo do Grupo Cabral, mais de 30 anos de experiência. São quatro lojas, José Totora, no Central Park, loja linda, olha na tela, que bacana essa loja pra você aproveitar e trocar seu carro. Também tem na Zona Norte, hein? É, na Avenida Ipanema tem Grupo Cabral, Vila Carvalho, na Comendador ou Éterer. E tem também, ah, no Jardim Simo sim, na Mérico Figueiredo, são quatro lojas, uma mais linda que a outra, estoque renovado, é pra você trocar seu carrão. Realize seu sonho agora, confira! Onix LTZ 1.4 Flex, esse carro lindo que tá na sua tela. O mais vendido do Brasil, e no Grupo Cabral, são várias unidades pra você. Esse é um 2017, lindo, lindo, automático, completo, é o top de linha. Esperando você, com muito conforto, tecnologia, um dos carros mais vendidos do Brasil. Então, acelere, o primeiro que chega leva, R$ 55,900, oferta Cabral pra você. Olha que jeta bacana, um TSI na sua tela, esse branco tá lindo, hein? Carro 2013, completão, top de linha, é um sedã maravilhoso. Pra você que quer conforto, tranquilidade, espaço, é nesse jeta que você vai fazer sucesso aqui no Grupo Cabral, hein? R$ 64.900,00 na oferta pra você. Uma ótima ideia tá na sua tela, ideia ELX, maravilhosa, hein? Na cor preta, 2009, muito nova, hein? Dá uma passada na Cabral, venha ver que carro lindo tá preparado pra você. É uma ideia completona, com ar-condicionado, direção hidráulica e muitas coisas legais, esse carro. Uma dirigibilidade muito bacana, um carro esportivo, acima de tudo. R$ 23.900,00, acesse o WhatsApp, confira muito mais com a equipe de vendas. HB20, já tá na sua tela, hein? Olha que carro maravilhoso, HB20 S Premium, branco sensacional, 2015, esse carro que dispensa comentários. Ele é completo, vários opcionais, automático, R$ 47.900,00 na oferta pra você. Olha que golfe bacana na sua tela aqui no Grupo Cabral, hein? 2014 é um TSI, motor 1.4, esse carro tá lindo, é um Golf Comfort Line, conforto, tecnologia, espaço, um carro maravilhoso. Super esportivo, completão, com teto solar, preço especial pra você que quer um Golf maravilhoso. R$ 68.900,00, carro é completo, com teto, top de linha, um Comfort Line esperando você, acelere. Ah, ofertas sensacionais, hein? Gostou das ofertas do Grupo Cabral? Então aproveite e anote agora o WhatsApp. Já pega seu aparelho aí e já pode chamar a equipe de vendas, hein? É muito fácil, tá na telinha, 988-383838. No site tem tudo pra você, cabralmultimarcas.com.br. Pra você trocar seu carro, realizar aquele sonho antigo, é agora no Grupo Cabral. Acelere!